Precisa pra quem curte rave mesmo, certo? Deixa ela, deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca grossa Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta fosta Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta fosta Ela dança o som do paredão No castito Choga, 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 choga De lá, 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 de lá. Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca grossa Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta bosta Bota o basto, bota nela Mas a filha da puta bosta Ela dança o som do paredão Louca de dormir Joga, 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 joga De lá, 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 de lá E aí, DJ Tiago Médio Solta essa porra, vai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Lá, de 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 lá, de